Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no Viva Voz e hoje como eu disse inicialmente estamos recebendo dois convidados especiais, o pastor Saulo, bem-vindo, o pastor e agora nós vamos conversar sobre um assunto que talvez não é muito falado, sobre muletas espirituais mas antes eu quero falar lá no Salmo 63, esse Salmo é lindíssimo, o salmista fala sobre a necessidade a sede que a alma dele tem de ser preenchida por Deus, sobre o desejo de ver o poder, de ver a glória de Deus o tamanho do seu amor, chegando a afirmar que é o melhor do que a vida ele fala isso no versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão mas eu quero ler para vocês também o versículo 8, a minha alma pega-se a ti e a tua mão direita me sustém e dentro desse Salmo, dentro desse assunto nós vamos conversar, pastor, sobre muletas espirituais porque que às vezes o cristão, o crente se apega a essas muletas, a essas escoras espirituais sabendo que ele não precisa, que ele já tem a fonte de vida e para começar, ao longo da bíblia, diversas vezes vemos pessoas se escorando em rituais aqui falo liturgias, né, ou líderes para viver um falso relacionamento com Deus isso é uma geração, isso é isso, em uma geração de informação, como isso acontece? Bom, para início de conversa, todo ser humano, ele tem essa tendência a escorar em alguma coisa É normal? Eu creio que sim, porque até no mundo secular aí hoje, no trabalho, nas empresas a gente vê muitas pessoas fazerem isso também é natural as pessoas, na música, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui não é testemunho, porque isso não foi tão bonito assim na época, né eu era adolescente, aqui na igreja tinha um conjunto de crianças, de adolescentes que tocavam violão e com isso, assim, eu escorava no meu companheiro que estava do meu lado e por isso me trouxe um, talvez um desgosto pela música ou talvez, assim, até mesmo, vou dizer mais claro eu não aprendi justamente porque eu escorava neles sabe, eu não tinha autoconfiança eu escorava neles, eu tocava, mas tocava olhando o que eles estavam fazendo é tendência do ser humano hoje, hoje não, sempre, né ter isso, essa tendência de escorar nas pessoas talvez por comodismo, por falta de confiança um favor justamente, eu achei fantástico esse salmo que você leu a minha alma a ti se une e a tua destra me sustenta não tem ninguém melhor do que o próprio Deus para a gente escorar neles apoiar nele e ser sustentado por ele, isso é fantástico hoje o que a gente mais vê é pessoas, né apoiadas em outras e aí quando essa outra cai aí cai aquele monte também cai tudo junto e realmente como está exposto na pergunta em si a história da própria vários personagens na Bíblia nos mostrando pessoas que se apoiavam muitas vezes em rituais para através desses rituais estar tendo um relacionamento com Deus e a Bíblia cita uma história de um rei que foi criado por um sacerdote enquanto o sacerdote esteve vivo esse homem foi fiel a Deus, prosperou quando o sacerdote morreu ele se apostatou a gente subentende na história bíblica que ele dependia do sacerdote para ser fiel e agora, isso a gente se vê isso na Bíblia e agora dentro no final aqui essa geração a geração da informação, né a geração da internet das redes sociais a gente imaginaria que seria diferente uma geração mais culta uma geração mais bem formada uma geração mais evoluída mas infelizmente na área espiritual a gente percebe que essa geração é uma das gerações mais ignorantes do conhecimento bíblico da história infelizmente uma geração que tem tanta informação acesso a tanta informação mas na área espiritual é uma geração analfabeta espiritualmente falando e que depende de outros para ter um relacionamento com Deus depende de coisas depende de outras pessoas se apoiam em outras pessoas para poder manter um relacionamento com Deus e aí vai acontecer o que? os grandes fracassos foi lido na Bíblia o pastor Liseu citou nós não precisamos de intermediários nós temos que ter pessoas que nos ajudem que às vezes nos aconselham que nos guiam que nos ensinam que nos ensinem a verdade que nos ensinem a palavra de Deus que Deus tem essas pessoas escolhidas para isso mas nunca apoiar nelas se escorar nelas exclusivamente nelas depender só da oração delas e aí está o desafio tem pessoas que não oram eles contam só com a oração dos outros tem pessoas que não lê a Bíblia que vai confiar numa revelação de alguém numa profecia de alguém ou só no domingo na escola dominical são muitos exemplos de pessoas que são aleijadas e usam muletas o pastor Salmo comentou um negócio aqui cortando o senhor e eu achei interessante por exemplo nessa questão de pessoas que preferem ouvir uma profecia que é uma Bíblia a Bíblia é revelada agora uma profecia né será será que é de Deus será que não é de Deus e eu vejo isso aqui em Caratinga mesmo tem muito disso pessoas que andam atrás dessas outras pessoas que profetizam que ora e Deus usa gente até que ponto Deus usa Deus fala comigo no Carol Deus fala comigo fala com o pastor fala com você fala com você que está ouvindo a gente aqui através de uma leitura da palavra sabe através de uma pessoa ou na oração Deus fala contigo sabe Deus fala com a gente até mesmo na profecia por que não sabe a gente espera que aquilo aconteça né e se não aconteceu glória a Deus não foi Deus que falou e minha vida vai continuar do mesmo jeito firmada na fé eu não posso ter a profecia como um encosto pra mim ah eu eu dependo de alguém falar uma profecia pra mim pra eu seguir avante não é isso eu não tenho que ir atrás de profetas não Deus quando quer falar com a gente ele fala em sonhos ele fala em visões ele usa mesmo as pessoas louvores gente no louvor você vai na igreja você ouve a palavra hoje mesmo eu recebi um áudio assim eu falei gente mas a pessoa que está passando ela tem tanta experiência com Deus né ela é impossível sim assim sabe aquelas coisas assim absurdas que nós ouvimos muitas coisas durante a pandemia sim mas é justamente irmã Carol como o pastor já disse por falta de conhecimento da palavra de amedrontar sabe que as coisas amedrontar os outros eu acho que é e essa geração da internet mandam né vídeo áudios e pessoas apavoradas as pessoas mas Jesus falou no Mateus 24 né não os assusteis essas coisas que vão estar acontecendo ele falou não os assusteis ao contar levantar vossos olhos para o céu porque a vossa redenção está próxima mas são pessoas que se amedrontam que creem em qualquer coisa que se fala por quê porque não conhecem a palavra é muito mais fácil alguém pregar para mim falar falar para Deus para mim do que eu me debruçar sobre a Bíblia e ler gastar tempo gastar né esforço e aí alguém vem aí mesmo que fale mentira mas para mim é mais fácil então é por isso que as muletas espirituais que as pessoas são muito preocupantes e a gente que está pastoreando está à frente do rebanho e a gente vê algumas pessoas se perdendo perdendo o rumo se perdendo nessas questões nos trazem muita preocupação sempre vão estar em busca de uma muleta de uma alguma coisa para sustentá-la sim mas é interessante que essas muletas elas não dão segurança nenhuma uma falia que tem a pessoa desiste desanima larga Jesus de lado se revolta porque a profecia que ela tanto confiava aquela pessoa que ela tanto confiava falou não cumpriu quem é culpado é Deus não é Deus Deus não tem nada com isso sabe tem pessoas que tem esse negócio de profetizar profetizar parece que quer viver só da profecia a fé dele depende da profecia justamente às vezes Deus não está falando nada mas ele tem que profetizar porque senão o nome dele como profeta não vai aparecer não vai então eu tenho que profetizar sendo de Deus ou não é claro que essas pessoas lá na frente elas vão pagar por isso isso aí é fato mas elas não são escoras elas não são muletas elas não são referências referência é a palavra de Deus sabe é a Cristo que nós temos que encostar é nele que nós temos que confiar é a segurança da igreja é Cristo é a palavra dele aquilo que está sendo pregado de verdade o pastor falou um negócio interessante é muito cômodo eu pegar uma bíblia falada e ouvir do que ler ou pegar só músicas e ouvir músicas e nunca praticar aquilo ali ou para que eu vou lá na igreja hoje está sendo transmitido o culto eu vou ficar vou ficar em casa na minha cama no meu sofá é muito melhor do que eu estar lá naquele banco desconfortável nem sempre aliás infelizmente são situações tem pessoas que realmente não estão podendo vir a gente entende perfeitamente mas se eu tenho a disponibilidade se eu posso fazer isso aí é bom que aí eu vou estar mais próximo de Deus mas junto da igreja ser igreja isso é muito bom então essa questão aí de confiar nessas muletas é muito perigosa sim muito preocupante muito preocupante aquilo que o senhor falou né pastor qualquer desvise qualquer pedrinha cai cai todo mundo cai todo mundo não só quem só a muleta não só a escora a muleta mas cai os que estão encostados estão encostados tudo é muito sério é um perigo muito grande mas quem se apoia na palavra ai não não vai cair porque a palavra não cai nunca vacilará vai permanecer para sempre nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta seja bem vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto